Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Truze, eu sou advogada especialista em direito digital e segurança da informação. Hoje estou aqui para falar com vocês sobre um assunto muito importante que vocês precisam tomar todo o cuidado nesse momento, que é um golpe eletrônico usando o tema da vacinação contra o Covid-19. Isso mesmo, tá? Por conta da vacinação contra o novo coronavírus ter se iniciado no Brasil agora, muitas pessoas estão utilizando esse assunto super novo, super em alto no momento, para encaminhar mensagens via WhatsApp, e-mails, fazer telefonemas, enviar SMS para outras pessoas, para uma massa da população, pedindo dados pessoais para confirmação, para colocar esse indivíduo em uma lista de preferência na vacinação. Cuidado, isso é mentira, isso é golpe, tá? Muitas pessoas, muitos fraudadores têm se passado pelo Ministério da Saúde, pelo INSS, pelo SUS, se fazendo passar por colaboradores, por servidores públicos dessas entidades, e entram em contato com diversos indivíduos aí, seja mandando um SMS, ou fazendo um telefonema, ou encaminhando um WhatsApp, dizendo que integra o Ministério da Saúde, ou o SUS, ou o que é do INSS, e precisa confirmar alguns dados desse indivíduo, para que ele esteja na lista de preferência da vacinação, para antecipá-lo na fila da vacina, tá? E aí, certamente a pessoa já tem alguma informação do indivíduo, tem um número de celular, ou tem um CPF, ou nome, e aí ela pede mais dados. Nesse momento em que ela pede para o indivíduo confirmar mais dados, a pessoa que recebe esse contato, não confere, acha que é verdade, né? Acredita nessa conversa, e aí passa suas informações. Confirma endereço, confirma dado pessoal, passa outro número de celular, passa RG, CPF, manda foto do RG, tá? Acreditando que se trata de um funcionário do SUS, ou do INSS, ou algo do tipo, tá? Principalmente idosos têm caído nesse golpe, que são justamente as pessoas que estão ali na lista de preferência para vacinação. E aí, o fraudador, ao entrar em contato com um número gigantesco de pessoas, pedindo essas informações pessoais detalhadas, certamente de algumas ele vai conseguir. Ele vai conseguir que algumas encaminhem foto do RG, ou foto do CPF, que mandem um comprovante de residência, o que for. Ele recebendo esses dados pessoais do indivíduo, ele pode se cadastrar em inúmeras contas aí. Ele pode fazer perfil falso em redes sociais, pode abrir uma conta em um banco digital em nome dessa pessoa, e começar a receber valores das fraudes em nome dessa pessoa, ou seja, o indivíduo que é vítima do golpe, passa a figurar como um laranja de outros golpes e nem sequer está sabendo, tá? Ele pode fazer empréstimos em nome dessa pessoa, afinal de contas já tem todos os dados dela ali, tem foto do RG e tudo mais. Então, tem circulado muito agora no nosso país esse tipo de golpe eletrônico. Isso é uma espécie de phishing scan, que é um golpe onde o fraudador encaminha inúmeras mensagens para milhares de pessoas, no intuito de pescar algumas que vão acabar caindo nesse golpe. Ou elas vão cair no golpe porque, de fato, o assunto está em alta no momento, elas acham que isso é verdade por ter a ver com a vacina, ou elas caem no golpe por coincidência, né? É um idoso, ele está na preferência para tomar a vacina primeiro, e aí acha que isso é uma confirmação do Ministério da Saúde, do SUS ou do INSS, enfim, há uma convergência aí de situação, e essa pessoa cai no golpe, fornece seus dados, muitas vezes tem o celular clonado, o WhatsApp clonado, acaba sofrendo uma fraude bancária, né? Cai num golpe, clica em algum link aí, e tem um aplicativo instalado no seu celular, passa a ter sua navegação monitorada, tem valores desviados da sua conta bancária, enfim, esse tipo de golpe, o phishing scan, esse golpe eletrônico que chega com uma notícia falsa, que parece ser verdadeira, usando um assunto do momento, ele acaba fazendo com que muita gente caia nesse golpe, e usa os dados pessoais desses indivíduos para a prática de outras fraudes, seja contra essas pessoas mesmo, né, que já foram vítimas, ou usa a identidade dessas pessoas para praticar outras fraudes, para conseguir empréstimos, para conseguir ganhar outras pessoas, tá? Então, é uma série de fraudes que começam a acontecer partindo de uma única atividade, desse phishing scan. Então, fiquem atentos, avisem seus familiares, avisem seus pais, seus avós, amigos, de que isso está ocorrendo e muito, tá? Na atualidade. Coloquem uma coisa na cabeça, as autoridades governamentais, o SUS, o INSS, o Ministério da Saúde, Delegacia de Polícia, ninguém vai te ligar pedindo confirmação de dados. Nenhuma dessas entidades governamentais vai te encaminhar um e-mail pedindo confirmação de dados. Não vão te enviar uma mensagem de WhatsApp pedindo confirmação de dados pessoais, tá? Essas instituições não entram em contato por telefone, e-mail, SMS ou WhatsApp. A forma de comunicação delas com o indivíduo é por carta. E, ainda assim, você tem que fazer uma verificação detalhada para ver se isso não é falso. Então, caso alguém entre em contato com você ou com o seu familiar pedindo a confirmação de dados pessoais, seja para questões relacionadas à vacina, contra o Covid-19 ou outros assuntos, desligue, ignore essa chamada, ignore essa conversação, bloqueie este contato. Isto não é verdade. Isto é um golpe eletrônico, tá? E se, eventualmente, você caiu nesse golpe? O que fazer? Bom, primeiro, tire prints dessa conversação, tire prints do número desse telefone para ficar armazenado. Registre um boletim de ocorrência na delegacia eletrônica do seu estado, tá? Bloqueie esse contato, avise as pessoas da sua lista de contato do que aconteceu, porque agora esse indivíduo pode, talvez, se passar por você, tá? Então, tome muito cuidado com os seus dados pessoais. Não forneça seus dados pessoais para qualquer indivíduo, seja numa ligação telefônica, seja numa mensagem eletrônica, tá? Então, se você achou essa informação importante, esse vídeo importante, curta aqui, encaminhe para os seus contatos, encaminhe para as pessoas da sua família, principalmente o pessoal da terceira idade, tá? E até a próxima dica. E até a próxima dica.